Franci Neto Luiz de Aguiar, mais conhecido como Franca Aguiar, nasceu em Itaianópolis, no dia 18 de setembro de 1970. Nessa época eu era um jovem adolescente, sonhador, cantando Serestas, todo o Piauí. Eu montava o sonho, eu era o tec, eu era o motorista, eu era o carregador, eu era o road, eu era o cantor, mas era acima de tudo um sonhador. Ele é cantor, compositor, instrumentista, empresário, apresentador e político brasileiro. Carreira. Em 1992 gravou seu primeiro disco. Até 2001 sua banda de apoio contava com o próprio nos teclados e voz. As irmãs Simone e Cimária nos vocais. Televisão. Em 8 de dezembro de 2013 estreou seu próprio programa na Rede TV, intitulado o Franca Aguiar e Amigos, aos domingos a partir das 14h30. No ano 2015 apresentou seu programa, Franca Aguiar e Amigos, na Rede Meio Norte, em Teresina. Em 2018, Franca Aguiar acabou participando de um episódio da primeira temporada do talento show Bancando o Chefe, exibido pela Recó TV. Política. Ok, amigo, sou o Franca Aguiar. Peço licença para entrar na sua casa. Vem comigo. A política precisa de gente do bem. Mais artistas, mais professores. Franca Aguiar foi eleito deputado federal em 2006 pelo Estado de São Paulo. Já em 2008 lançou sua candidatura a vice-prefeito de São Bernardo do Campo, se elegendo no segundo turno. Em 2012 lançou sua candidatura a reeleição para vice-prefeito de São Bernardo do Campo, na chapa de Luiz Marinho. Em 2014 lançou sua candidatura a deputado federal por São Paulo, mas sofreu sua primeira derrota nas urnas. Em 2018, Franca Aguiar se candidatou ao Senado pelo Piauí, desta vez pelo Partido Republicano Brasileiro. Franca Aguiar acabou ficando em quinto lugar, vida pessoal. Franca Aguiar é bacharel em Direito e pós-graduado em Ciências Humanas. O artista tem quatro filhos, frutos de seus quatro casamentos. Desde 2018 está casado com Carolina Isabel Santos Luiz Aguiar, 21 anos mais nova que ele, com quem se uniu após cinco meses de namoro. Franca Aguiar tem sua história contada no filme Os Sonhos de um Sonhador, a história de Franca Aguiar, lançado no dia 9 de julho de 2016. Aqui podemos destacar pequenos trechos de alguns sucessos que marcaram na carreira do cantor e que seus fãs lembram até hoje. Casado também namora, casado também namora, casa da namorador, longe da sua senhora. Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora, me faça essa caridade, garçom, não quero demora. Forró aqui só fez essa ser mãe ser o dia, ser mãe ser o dia, senão não tem valor. Ela me traiu, usando o resto das camisinhas. Vindo seu forró, vindo seu forró, brilha minha ratinha ou até ter ser o suor. Pense no caba desmandado, que gosta de vaquejada, de forró, de cavará. Vem e tratando a cheia com todos nós. Se você é coluna, já sei por que foi. Os braços da mulher que amo, é só melodia. Quando a gente era criança, e você usava traças e um vestido bordadinho de algodão. Aundida do que diz, lavou e enxugou outra nova. Pra você que gosta de forró, porque é só sexta-feira e você demora assim. Franca Guiá com certeza é um grande artista brasileiro. E até hoje, continua se apresentando, cantando e encantando por onde passa. E o que tenho a dizer a todos é que acreditem em seus sonhos, duvidem apenas de quem duvida de vocês. Vá avante, respeite as oportunidades da vida, proposite as suas e faça gols. A vida é emocionante, o sucesso é maravilhoso. E quando chegar lá, lembre de compartilhar. Viva a vida, o sucesso, a prosperidade, a liberdade, a música. Um grande abraço a todos que me ajudaram a escrever essa história. Franca Guiá. Nós aqui do canal desejamos vida longa para Franca Guiá e muito sucesso. E você que é fã, deixe aqui nos comentários sua mensagem.